Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reúne no final desta manhã com governadores de vários estados no Palácio da Alvorada. Eles vão discutir uma nova proposta para a reforma da Previdência e o ajuste fiscal. Ainda hoje, o presidente dá posse ao novo ministro das Cidades, Alexandre Baldi. Também na agenda desta quarta-feira, Temer anuncia a política de governança pública, que estabelece um conjunto de diretrizes e regras de boas práticas na administração pública. O governo brasileiro poderia economizar 7% do PIB até 2026 com reformas que reduzam privilégios. O diagnóstico está no relatório Um Ajuste Justo, uma análise da eficiência e da equidade do gasto público no Brasil. Os dados são do Banco Mundial e foram apresentados em Brasília, com a participação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Na avaliação do Banco Mundial, é preciso estabilizar a dívida pública e respeitar o teto de gastos. O relatório indica ainda que, nas últimas duas décadas, o gasto público no país aumentou, com risco à sustentabilidade fiscal. O Banco Mundial defende reformas, entre elas a da Previdência Social. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou a importância do relatório e voltou a defender as mudanças na Previdência, como forma de estabilizar as contas. É fundamental toda a reforma da Previdência que está no Congresso, não só pelo aspecto fiscal, que também tem um efeito importante, porque, na medida em que o crescimento das despesas públicas está levando a um aumento de juros, estão levando a um aumento do risco e uma disponibilização cada vez menor de recursos para investimento em saúde, investimento em educação e todos os serviços de segurança, porque a Previdência está ocupando cada vez mais. Portanto, as propostas feitas no relatório do Banco Mundial trazem muitas oportunidades de atuar na mesma direção. Ajustar os gastos públicos de uma forma, tendo em vista a justiça social, protegendo os mais pobres, mas aumentando a eficiência do gasto, aumentando a eficácia e contribuindo não só para o ajuste fiscal, como para o aumento da produtividade do Brasil. Já o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, ao comentar o documento, falou dos esforços do governo para fazer os ajustes. Há um reconhecimento de que as medidas que estão sendo propostas, estão sendo encaminhadas, são medidas que vão no sentido correto de correção dessas distorções. Por isso, a nossa insistência na pauta de consolidação das contas públicas. O relatório destaca um ponto que eu acho que é muito importante frisar e, no caso, nós temos um grande trabalho a fazer, que é o monitoramento dos resultados das políticas públicas. Há no Brasil uma grande deficiência de longa data em termos de avaliação dos resultados das políticas. Nós precisamos criar no Brasil, no governo federal principalmente, rotinas permanentes de avaliação de resultados. Cinco mil profissionais da saúde básica vão ser capacitados para o atendimento à população negra. Uma campanha também foi lançada para melhorar o acolhimento das pessoas pretas e pardas, que representam 54% dos brasileiros. A população negra representa 54% dos brasileiros e os indicadores mostram que existem situações de vulnerabilidade, como maior prevalência de doenças crônicas e infecciosas entre pessoas pardas e pretas. A vulnerabilidade está também no acesso aos serviços de saúde. Dados de uma pesquisa nacional demonstram, por exemplo, que quase 38% da população adulta preta ou parda avaliou a sua saúde entre regular e muito ruim. Esse índice é 29% entre brancos. Já a proporção de pessoas que consultaram médico no último ano é menor entre pretos e pardos, 69,5%, enquanto a média nacional é de 71,2%. O governo vai investir em 2018 mais de 2 milhões de reais em pesquisas sobre doenças que afetam a população negra, além de capacitar 5 mil profissionais em saúde básica voltados exclusivamente para essa população. Nós estamos trabalhando, fazendo mais com o que temos, tentando integrar essa população hoje em situação de desigualdade dentro do nosso sistema, atendendo de forma integral em tudo que o negro brasileiro precisa. E para garantir um atendimento ético, humanizado, de qualidade no sistema de saúde, foi lançada uma campanha com o slogan. O SUS está de braços abertos para a saúde da população negra. Vamos continuar avançando naquilo que for possível. Toda medida que for possível ser tomada, será tomada no sentido de dar apoio, de integrar essas pessoas cada vez mais ao sistema e permitir que haja uma equidade no atendimento a todos os brasileiros. Será lançado hoje aqui em Brasília o selo Resgata. O certificado será dado a empresas que contratarem pessoas privadas de liberdade e egressos do sistema prisional. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, anuncia o selo no 4º Encontro Nacional de Gestores de Trabalho Prisional, que discute a política de estímulo à oferta de trabalho na área prisional. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.